Vá se você achar melhor Boa sorte E se puder Cuida do meu filho pra mim Diva Você pode ter sua vida de volta Você pode voltar sem o meu filho Não pensa que você não tem opção Você tem Você é livre pra escolher Para mim, muito tarde Muito tarde Obrigado Triga, bom dia Isso vai ser justo